Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A receitinha de hoje vai ser esse delicioso bolo de laranja super macio e muito fácil de fazer. Vamos começar aqui no liquidificador, colocar os 4 ovos, meia xícara de óleo, se você não quiser colocar o óleo, coloque 3 colheres de margarina, uma xícara e meia de açúcar, e 2 xícaras de trigo, lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml, uma pitada de sal, e uma xícara de suco de laranja, aqui eu espremi 4 laranjas e a raspa de laranja. Vamos bater no liquidificador por 2 minutos. Pronto, agora eu vou colocar aqui uma colher de fermento e vou mexer. Pronto, eu já altei aqui uma forma com margarina e polvilhei com trigo, vamos colocar na forma e vamos colocar lá no forno que já tá pré-aquecido. Pronto, meus amores, demorou 35 minutos no forno. Agora a gente vai fazer uma calda pra jogar em cima do nosso bolo, eu coloquei uma xícara de suco de laranja e meia xícara de açúcar. Vamos deixar ferver, e aí desliga o fogo. Agora a gente vai tirar aqui da forma nosso bolo. Olha, gente, como ficou muito lindo. E agora a gente vai colocar nossa calda que a gente fez em cima do nosso bolo. Vai ficar bem úmido o nosso bolo com essa calda por cima, e muito macio. E o cheiro tá tão bom, com esse cheirinho dessa calda de laranja. Eu coloquei 3 rodelas de laranja pra decorar aqui o nosso bolo. Agora eu vou tirar um pedaço, e vou mostrar pra vocês como ele tá muito macio. Olha só como tá super macio, e além de tá saboroso. É, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, comente, deixe o seu like pra ajudar o canal. Se inscreva também, compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos e um beijo a todos, viu? Até o próximo vídeo.